Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio? Nesse vídeo aqui eu te contar que Fábio Floriani, vice-presidente eleito do clube, esteve nos estúdios do Leonardo Meneghete. Sim, no canal do Meneghete ele fez uma entrevista de mais de uma hora com um importante vice-presidente gremista. Esse cara cuida basicamente das finanças do clube. Ele é CEO nas horas vagas, no seu tempo mais importante, vamos dizer assim, das questões profissionais da JBL aqui no Brasil. Sim, aquela caixinha de som bacana que todo mundo tem. E é também um dos dirigentes do Grêmio. E lá pelas tantas ele conversa com o Meneghete e dá muitas informações importantes sobre Grêmio. E é óbvio, eu venho aqui fazer o resumo, mas te aconselho, vai lá no canal do Meneghete. Vou deixar o link pra galera aqui ou vai lá, bota Meneghete na busca do YouTube, todo mundo chega lá e consegue assistir a entrevista e já curte o canal do Menegas por lá. Antes, preciso te perguntar, já pagou o teu IPVA? A Zapay tá aí pra te ajudar. Se tu não pagou, faz o seguinte, baixa aqui na descrição, no primeiro comentário, vai ter o link pra tu fazer isso e tu vai baixar. Colocando a tua placa, tu vê todos os débitos do veículo. E lá tu consegue parcelar em 12 vezes no cartão de crédito o pagamento de tudo que tu tá devendo pro governo. Usando meu código JBFilho20, na hora do pagamento vai te pedir um código. Só na hora do pagamento tu vai dizer, tem, aqui. Vai ter 20% de redução na hora do pagamento com o código JBFilho20. Então baixa a Zapay, parcela em 12 vezes no cartão e usa meu código pra ter um descontinho. Beleza? Gente, vamos lá. O negócio é o seguinte. Financeiramente falando, segundo o Fabio Floriani, eles terminaram um ano bem mais confortável, mas ainda não de forma definitiva. O Grêmio precisa vender e vender muitos jogadores. A previsão financeira dessa temporada é chegar nas oitavas da Copa Libertadores, ou seja, tem que classificar nessa primeira fase. Chegar nas oitavas da Copa do Brasil, também não é nada tão difícil assim. E sexto colocado no Campeonato Brasileiro. O Grêmio já tá nas oitavas, tá na terceira fase e vai pras oitavas. Então é uma fase só da Copa do Brasil. E sexto colocado no Campeonato Brasileiro, que também é algo que, pô, né? É uma pré-Libertadores aí, não é tão difícil assim de conseguir. Mas eles fazem isso, segundo ele, pra uma questão financeira, pra previsão, pra organização. Porque se tu coloca lá, eu preciso pra empatar as finanças, ser segundo colocado do Brasileirão, ser finalista da Copa do Brasil, finalista da Copa Libertadores no mínimo, pô, isso tu não é. E aí tu gastou e não tem o dinheiro. Então ele faz o seguinte, olha, coloca uma prisão básica e o que vai acontecer? O Grêmio sabe que, ó, esse é o dinheiro que vai entrar, tá garantido. Se tu, vamos supor, não chegou nas quartas da Copa do Brasil, parou nas oitavas, morreu nas oitavas, morreu na terceira fase, tu pode avançar um pouquinho mais na Copa Libertadores da América. E uma vai compensando o outro, ah, mas daí eu fui quarto no Brasileirão, não fui tão bem nas Copas, mas a grana vai se ajeitar. Então eles fazem isso. Bom, se entrar mais, é segundo colocado no Brasileirão, vai até a semifinal da Copa do Brasil, como foi ano passado, bom, aí é a mais. Tu vai ter mais dinheiro e sempre tem mais dinheiro que gastar, ainda mais em clube de futebol. Bom, disse que são 90 milhões previstos em vendas de jogadores, até agora dois jogadores, Campaz e Ferreira, foram lançados e acabaram deixando aí, ele não falou valor, tá, mas dá, somando os dois, dá mais ou menos 25 milhões de reais, porque menos até, mas que ainda tem um bom valor até o final do ano, então precisa de uma grande venda na metade da temporada. Os 63 milhões de reais da Rede Globo de adiantamento do contrato de 25 a 29 já entraram, e esse valor não vai, ele tá na conta, o Grêmio tá usando pra pagar fornecedores, vai usar uma parte pra contratar, mas eu já expliquei em outros momentos como é que funciona essa situação, não é botar dinheiro à vista, é parcelar, isso te dá fôlego pra fazer parcelas, e ele falou o seguinte, olha, entre outras coisas, esse dinheiro que era inesperado, não entra no balanço, porque existe uma lei que diz o seguinte, valor de adiantamento só pode entrar no balanço durante o contrato assinado, ou seja, do período do contrato assinado, que é de 2025 a 2029, mas ele vai ajudar muito o seguinte, olha, não vai entrar no balanço, a galera vai achar, bom, o Grêmio tá, não tem essa grana, e realmente no balanço não tem, mas tem no caixa, e entrou 63 milhões, e ele fala, isso vai me ajudar, por quê? Embora o resultado financeiro do balanço gremista não ajude, eu tenho a grana pra pagar contas, e pra me aliviar, e se chegar uma proposta hoje que é ruim pro Grêmio, que não é interessante pra vender um jogador que tu não quer, tu não precisa se desesperar e sair vendendo, em outros casos, na história de Grêmio Inter, já aconteceu, olha, eu não tô tão bem, mas eu preciso, o valor é abaixo do que eu imaginava, eu preciso torrar esse jogador, e automaticamente, tu faz essa situação, é pra não comprometer teu caixa, então, essa grana da Globo vai ser fundamental, pra isso também, o Grêmio bateu o recorde de sócios, nessa semana, chegou a mais de 120 mil, 120, 200 e alguns quebradinhos, tá, disse que o efeito Soares já passou, e que de alguma maneira, esse sócio, tá aqui não só pelo Soares, o ano passado, o recorde tinha sido 118 mil, agora já tá em 119 mil, já passou mil, teve uma oscilada ali, oscilação, em janeiro e fevereiro, dezembro, janeiro e fevereiro, porque não tem jogo, e tudo mais, mas agora voltou, a galera final do gauchão, libertadores, tá todo mundo se associando, ou colocando em dia novamente, e isso obviamente, ajuda demais, o Grêmio, ele diz, não é só o efeito Soares, agora cabe ao Grêmio manter, os sócios deixam em torno, de 8 milhões de reais por mês, na conta do clube, e ele até fala, olha, 80% das receitas, de um clube de futebol, são, televisão, a gente acabou de falar, dos contratos da Globo, quadro social, 8 milhões, patrocínios, camisa e tal, e vendas de jogadores, 80% tá aí, algumas outras questões, que ele falou, olha, o Grêmio ainda, por exemplo, é muito dependente, da Grêmio mania, da arena, o torcedor, ele vai ao estádio, quer comprar, é no dia do jogo, tem muita compra, mas por exemplo, online, não, não tem uma adesão, e tá aí um ponto a melhorar, o Grêmio pode, e tem a loja online, mas, não acaba vendendo tanto, e essa é uma questão, que eles precisam melhorar, sobre a compra da gestão da arena, diz que eles estão tentando comprar, até explicou, e tem que ver lá no canal do Beneguete, tem 4 fatores importantes, para essa situação, mas que sim, a arena pode dar lucro, que a arena, de alguma maneira, já dá lucro, tá, porque, senão, a OS não teria, essa dificuldade toda, de entregar, essa gestão, mas ele falou, olha, o grande lance, para a gente, é que a gente quer administrar, a OS quer ganhar dinheiro, e nós queremos, dar uma experiência melhor, para o nosso torcedor, colocar mais seguranças, colocar mais pessoas, trabalhando na bilheteria, agilizar, toda a parte ali, de entrada, para o jogo, que eles não fazem bem, e também, ter condições, por exemplo, gramado, ah, mas custa muito gramado, eles não querem investir, o Grêmio vai investir, porque o Grêmio sabe, que o meu negócio é futebol, e eles acham, que o negócio é grana, disse que, as dívidas são da OAS, então, dívida é a OAS, ah, dívida do banco, tem um novo fundo de investimento, que apareceu por aí, bom, o Grêmio está atento, está querendo saber o que é, mas isso é tudo da OAS, outra questão, falada por ele, se nada acontecer, em 2032, o Grêmio assume a gestão do estádio, ponto, ah, não quer, ponto, o Grêmio assume a gestão do estádio, em 2032, eles querem antecipar, justamente, para dar qualidade, para você, torcedor gramista, que está indo lá ver, ver os jogos e tudo mais, na reta final, ele confirmou, que o Grêmio não estuda virar uma SAF, que não está para virar SAF, até explica, é um raciocínio, que eu nunca tinha ouvido, sobre os três modelos de SAF, que existem hoje no Brasil, que estão desesperados, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, estavam endividados, um Bahia, que é um clube que, tipo, de massa, mas que tem um grupo Cine, que aí, passa a ser interessante, que tu não tinha tanto poder de comprar, agora tu tem, tem os clubes que são, clubes de empresas, que não tem sócios, não tem a torcida pressionando, que é o Bragantino, ou até é uma SAF, é um investimento, só que aí o cara faz, para pensar em lucro, dinheiro, e formação de jogadores e tal, só que tu não tem aquele cara, te pressionando, que tu tem que ganhar, que tu tem que erguer taça, porque o Bragantino não tem, então assim, o Grêmio não estuda virar SAF, ele não acha que esse é um modelo, e tudo mais, e não está acontecendo isso, confirmou, que de fato, o contrato com a Globo, de 25 a 29, que eu falei, que já chegou uma grana, por adiantamento, é muito perto do que já existia, se tinha, e ele falou, olha, o cenário hoje, ele é de queda nas receitas de televisão, porque o mundo está mudando, está indo para o streaming e tudo mais, e aí, quando eu consigo manter um patamar muito parecido, um pouco melhor, mas muito parecido com o que eu já tenho, é um excelente negócio, para o Grêmio manter os patamares, já falei aqui no canal, de 150 a 200 milhões de reais, com uma produtividadezinha, que vai ter aí, por exposição, por maior participação no Premiere, no Pay Per View e tudo mais, então o Grêmio comemora, essa parte também, disse que, quando o Grêmio não paga um clube, tipo Cascavel, que ficou reclamando, ele disse, olha, é porque a gente não quer, porque não tem dinheiro para tudo, e que o Grêmio, volta lá no começo, está melhor, mas ainda não está numa situação tão boa assim, a ponto de, meu Deus do céu, está tudo tranquilo, estamos, estamos grandes, estamos liberados, não pagamos eles, porque não queremos, por fim, confirmou valores da Folha Salarial Gremista, que está na casa dos 15 milhões de reais, e pediu para fazer uma explicação, olha, 15 milhões de reais na Folha, é salários, imagem, impostos de todo mundo, e que o Grêmio, também contabiliza nesses 15 milhões de reais, custo da comissão técnica, do Renato e dos seus auxiliares, então é 15 milhões de reais para todo mundo, e disse que ainda tem um espaço na Folha, para aumentar um pouco mais, ele não disse ali, mas é 16 milhões que está aprovado, então tem um milhãozinho, pode ficar melhor, porque tem um milhãozinho, que tu vai dizer, agora na janela do meio do ano, então é um milhão para contratar, vai sair JP Galvão, Bezos, se o BBA consegue reduzir aí, um Natan Pescador, nem que tu pague metade do salário, tu tem mais um milhão a mais de liberação, então essa Folha aqui hoje é 15, na metade do ano pode cair para 14, como tu tem 16 milhões de reais de Folha previstos, que tu pode gastar, na metade do ano tu tem 2 milhões, para botar em Folha, em contratos de jogadores, de salário, imagem e tudo mais, então pode ficar interessante, eu diria que vai ficar interessante, é o resumo, baita de um resumo eu fiz, mas a entrevista tem vários outros detalhes, lá com o Meneghete, então faz o seguinte, vai no canal Leonardo Meneghete, assiste, porque vale muito a pena, beleza? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo, para ver mais vídeos.